Se a ciência tivesse todas as respostas, o mundo seria um lugar chato porque não haveria perguntas sem respostas. Como seres humanos, adoramos o mistério. Felizmente para nós, a ciência não tem todas as respostas para responder a algum dos mistérios mais antigos do mundo, como você estará vendo neste próximo vídeo. Se você gostar sobre essas descobertas que estaremos apresentando hoje, deixe um joinha no vídeo e se inscreva no canal, pois sua presença será sempre muito importante para nós. No extremo noroeste da China, um monumento descrito pelos arqueólogos como o antigo altar de adoração ao sol, foi encontrado na região autônoma de Yigar de Qingjau em julho de 2017. Eles acreditam que a estrutura em forma de círculo tem um diâmetro de quase 150 metros, tendo cerca de 3 mil anos. Provavelmente foi criada e usada pelas tribos nômades que percorriam esta área naquela época. A pedra usada nas três camadas circulares do altar não é do local e com base em trincheiras pouco visíveis no solo. Especialistas e arqueólogos acreditam que isso sugere que pessoas e cavalos teriam sido usadas para transportar as pedras a quilômetros de distância. A estrutura é semelhante aos yurts na Mongólia, que são conhecidos por terem sido usados pelos adoradores do sol. No entanto, nada parecido foi encontrado nesta parte da China antes. Os historiadores disseram que a presença do altar é uma evidência de que a cultura da planície central já havia alcançado esta área, muito antes da Rota da Seda ser estabelecida há 2.200 anos atrás. A Rota da Seda é muitas vezes creditada por ter levado a cultura para esta parte do mundo, mas agora ficou evidente que já existia há muito tempo uma cultura estabelecida aqui. Isaac Newton morreu há muito tempo, mas ele foi uma das maiores mentes científicas da sua época e usou sua inteligência em um monte de importantes assuntos científicos, inclusive com estudos sobre a gravidade. Entre muitas coisas sobre as quais ele escreveu durante o final do século XVII, foram as grandes pirâmides do Egito. Por razões não conhecidas, Newton acreditava que estudar as pirâmides poderia ajudá-la a prever a hora e a data do fim do mundo. Ele escreveu sobre suas teorias em uma série de manuscritos que vieram à tona no final de 2020. As principais anotações de Newton tiveram a sorte de terem sobrevivido depois de terem sido parcialmente queimadas após seu cachorro derrubar uma vela e incendiar o local. Foi a misteriosa unidade de medida que os egípcios usavam ao montar as pirâmides que Newton estava convencido de que essa unidade desconhecida tinha propriedade divinas. Se ele a compreendesse, ele acreditava que seria capaz de calcular a circunferência precisa do planeta e de alguma forma, o momento onde o começo do fim do mundo começaria. As notas são provas de que mesmo as pessoas mais inteligentes, às vezes, têm algumas ideias bizarras. Vamos viajar para o estado de Karnataka, no sudoeste da Índia, onde um par de estátuas antigas em pedra-sabão de Nandir foram descobertas em um leito de lago seco em 2019. Os anciãos da aldeia onde as estátuas foram encontradas estavam cientes de sua existência, mas acreditavam que elas haviam sido perdidas ou destruídas décadas antes. Foi somente quando a água secou totalmente durante um verão extremamente quente que os topos das estátuas se tornaram visíveis. Os especialistas locais dizem que as estátuas são relíquias do período Pós-Vadiuá e provavelmente foram criadas durante o século XVI ou XVII. Ambas foram esculpidas em uma única peça de pedra-sabão e parecem ter sido abandonadas antes de serem concluídas. É impossível dizer por que a construção foi abandonada antes de ser concluída, porque a escultura teria sido uma tarefa enorme. A maior delas tem 4,5 metros de comprimento por 3,5 metros de altura. Acredita-se que as estátuas pudessem indicar a presença de um templo enterrado sob o lago, mas escavações arqueológicas não encontraram nada. Se passaram mais de 13 anos, desde que minúsculas contas de vidro começaram a aparecer dentro de antigas conchas de moluscos, no condado de Cerro Suta, Flórida, Estados Unidos. Os cientistas têm tentado descobrir de onde veio esse fenômeno. A teoria mais recente é que as contas são, na verdade, microtectitas, detritos criados por eventos de impactos de meteoritos que aconteceram há mais de 2 milhões de anos. Se a teoria estiver correta, seria a primeira vez que fragmentos de corpos celestes foram encontrados dentro de conchas de moluscos. É difícil imaginar como as contas poderiam ter sido formadas de outra forma, pois são produtos de um impacto tão grande quanto o meteorito vaporizando ao atingir o solo. Quando a rocha atingiu o solo, os detritos derreteram e voaram para longe do local do impacto e esfriaram à medida que viajavam pelo ar, caindo no solo como uma chuva. Foram encontradas 83 contas na área até agora, no local de uma antiga pedreira. Não há nenhuma outra evidência da queda de um meteorito na área, mas identificar tal coisa depois de 2 milhões de anos não é uma tarefa nada fácil. Nossa próxima descoberta vem do Cazaquistão, onde uma quantidade fenomenal de ouro e joias foram descobertas dentro de um túmulo nas montanhas de Tarbacatai. A área das montanhas está perto da fronteira do país com a China, onde já foi o lar do povo Saka. Os povos Saka percorreram entre a Ásia e a Índia por séculos, até serem conquistados durante o século IV. Acredita-se que o túmulo pertenceu a um poderoso líder Saka. A coleção do tesouro deve ter pelo menos 1.600 anos e possivelmente pode ser ainda mais antiga com base no que foi encontrado. É óbvio que os Saka eram especialistas quando se tratava de trabalhar com metal e ouro. Alguns dos menores itens da coleção são uma série de esculturas de animais dourados que apresentam sinais de microsoldagem. Se considerarmos a falta de tecnologia disponível para as pessoas da época, o nível de habilidade envolvido em criá-los é incrível. Provavelmente nunca saberemos a identidade da pessoa enterrada com o tesouro, mas sabemos que provavelmente viveram um estilo de vida muito luxuoso. Mesmo com todos os avanços realizados no campo da medicina ao longo dos anos, ainda não podem curar todas as doenças que um ser humano pode enfrentar em sua vida. Um homem acreditava que poderia curar todas as doenças. Este era Edo Ogata Kuan. Ele viveu no Japão há pouco mais de 160 anos. Kuan orgulhava-se de criar curas milagrosas para todas as doenças conhecidas pelas pessoas de sua época. Ele mantinha todas as suas curas em fraços de vidro trancados dentro de caixas médicas decoradas. Kuan dizia orgulhosamente aos seus clientes e pacientes que ele poderia curar cegueira, poliomielite, sífilis ou qualquer outra coisa que poderia estar afligindo a pessoa. Na realidade, o pó branco místico dentro de suas garrafas era cloreto de mercúrio, que foi confirmado por um estudo recente. A descoberta foi realizada por pesquisadores da Universidade de Osaka. O cloreto de mercúrio é um laxante muito poderoso, que usado em dose alta pode ser fatal. Talvez Kuan acreditava que a melhor maneira de se livrar de uma doença era expelindo naturalmente. Provavelmente ele poderia ser um charlatão, mas também seria injusto usar essa palavra, porque ele foi responsável por alguns avanços médicos legítimos durante seu tempo. Mas esse pó branco não foi um deles. Esta tigela decorada com um distintivo sol foi encontrada na Áustria em abril de 2021. Descobertas como esta são raras na Áustria, mas o motivo dos raios de sol faz com que os arqueólogos acreditem que tenha aproximadamente 3 mil anos. A descoberta foi feita quando os trabalhadores da construção limpavam o terreno antes da criação de uma nova ferrovia na área. O valioso achado levou a uma completa escavação arqueológica no local, revelando a presença do que já pensava ser um assentamento da Idade do Bronze. Criado pela cultura Earnfield, tem várias moradias dispostas de postes em torno de um grande edifício central, que foi ocupado por cerca de 300 anos, começando há 3.300 anos atrás. Quatro objetos foram encontrados dentro da tigela, sendo duas pulseiras de arame de ouro e dois pedaços de tecido que podem ser de couro costurado com fio de ouro. A presença de mais de 500 objetos de bronze ao redor da tigela, incluindo facas, punhais e alfinetes, implica que esta pode ter sido uma oferenda votiva. Há um curso de água próximo, onde os objetos podem ter sido jogados na água durante um ritual de algum tipo. Provavelmente não há hobby humano mais antigo do que pescar. Tudo o que você precisa para ir em uma pesca, é uma linha e um anzol. É assim que as pessoas pescavam há pelo menos 12.200 anos atrás. E sabemos disso por causa das descobertas que foram feitas no sítio arqueológico do Rio Jordão Durejá, em Israel. Nos últimos anos, uma equipe que trabalha no local já há algum tempo, descobriram uma coleção de artefatos relacionados à pesca, incluindo 19 anzóis de ossos com ranhuras que provavelmente foram usados para amarrar os nós. Resíduos de fibras vegetais foram detectados em alguns dos anzóis, que são fortes indicadores da presença como linhas de pesca primitivas. Esses anzóis têm vários formatos com pontas variadas, sugerindo que cada um pode ter sido especializado para um determinado tipo de peixe. Há até resíduos nas dobras de alguns dos anzóis, podendo significar que iscas artificiais foram usadas também. Essas descobertas indicam que as pessoas que viveram aqui há muito tempo atrás tinham grande conhecimento de ecologia e do comportamento dos peixes, sendo capazes de desenvolver anzóis de pesca que são usados nos dias de hoje para se adequar a esses comportamentos. As primeiras obras de arte que nossos ancestrais criaram foram esculpidas ou pintadas nas rochas, pedras e ossos ao seu redor. Eles pintavam em linhas simples ou formas geométricas que eventualmente vieram a mudar. Em julho de 2020, arqueólogos confirmaram a descoberta do mais antigo desenho de animais conhecidos na Sibéria. Suas representações de camelos lutando entre si gravadas em uma presa de mamute acredita-se que tenham 13 mil anos de idade. A presa tem um metro e meio de comprimento e foi encontrada no rio Tom da Sibéria, onde mostra quatro camelos e o que poderia ser um ser humano com um disfarce em roupa de camelo. Se os especialistas estiverem certos sobre o quinto desenho de um ser humano em uma roupa de camelo, pode ser uma representação de como os povos antigos se disfarçavam de camelos para que pudessem se aproximar dos animais enquanto os caçavam. Os camelos provavelmente teriam sido desenhados no início da temporada de acasalamento. O início da temporada de acasalamento pode ter desempenhado um papel crucial nas vidas desses caçadores nômades, pois provavelmente também teria marcado o início da temporada de caça, sendo uma forma básica de marcar ou compreender a passagem do tempo. Um grupo de arqueólogos indianos realizou uma grande descoberta em julho de 2020, quando desenterraram o arenito monolítico do século IX no complexo de tempos Chando Vietnã. É provável que o monumento nunca teria sido encontrado se não fosse por um projeto de conservação que a equipe indiana participou. A descoberta é importante não apenas porque é um tibling bonito e bem preservado, mas também porque reafirma que houve um contato cultural significativo entre o Vietnã e a Índia nos tempos antigos. O complexo do templo é um patrimônio mundial que foi construído por encomenda do rei Indravarmen II, quando ele era o governante do Império Khmer. Seis outros siblings também foram encontrados no local, embora nenhum dos outros seja tão impressionante quanto este. A mesma equipe também encontrou outros pilares de pedra de cor preta, pilares de arenito vermelho e ídolos quebrados de antigos deuses e deusas todos juntos. Eles acreditam que isso pode apontar para a existência de templos desconhecidos e escondidos por perto desses outros no complexo de escavação. Todo local está havendo um trabalho em grande escala, que ainda está acontecendo há mais de um ano desde esta descoberta. Há um antigo monumento de pedra na Turquia chamado Portão de Plutão, sendo mais conhecido pelos moradores como Horta do Inferno. Eles sempre foram receosos de chegar perto dele à noite. Embora tenha sido abandonado por séculos, este local de alguma forma conseguiu escapar de ser descoberto até 2013, quando foi encontrado por arqueólogos que procuravam por uma fonte termal. Esses sobreviventes edifícios correspondem às descrições de um templo que conduziu ao submundo que aparece nas escrituras do filósofo grego Estrabão, que afirmou tê-lo visto durante o início do século I. Essas escrituras antigas dizem que os turistas vinham ao local com seus touros que morriam após entrarem no portal do inferno desta caverna escura. Diziam que apenas os sumos sacerdotes poderiam se expor aos vapores e sobreviver. E até mesmo eles poderiam perder a cabeça porque o ar seria tão mortal e desconhecido, mas os arqueólogos determinaram que a caverna já foi conectada ao templo com uma piscina, onde presumiram que alguém deve ter colocado algo na água por razões desconhecidas. Existem histórias que os pássaros às vezes morriam quando chegavam muito perto do portão de Plutão. Provavelmente pode ser algum gás vulcânico em seu interior. Uma façanha da construção antiga que abrangia áreas enormes são estas moradias pré-históricas dos Alpes. A tradição de construir essas palafitas começou há 7 mil anos e durou cerca de 4.500 anos. Se você visitar os Alpes, você encontrará em quase todos os lugares para onde olhar, mas eles são agrupados principalmente ao redor dos pântanos, rios e lagos. 111 deles foram considerados significativos o suficiente para serem incluídos na lista de patrimônio mundial da Unesco, onde incluem 56 na Suíça, 19 na Itália, 18 na Alemanha, 11 na França, 5 na Áustria e 2 na Eslovênia. Acreditava-se que as palafitas foram construídas deliberadamente sobre a água, mas agora acredita-se que foram construídas apenas perto da água e que as palafitas foram construídas para proteger as casas do risco regular de inundação dos lagos e rios que antes ficavam ao lado e foram se expandindo ao longo do tempo. As palafitas agora estão no meio da água explicando a confusão anterior. As pessoas que construíram as primeiras dessas casas estariam entre as primeiras sociedades agrárias na Europa. É notável que elas construíram suas casas tão bem que ainda estão conosco hoje. Uma das coleções de arte em pedra mais impressionantes do mundo certamente deve ir para as esculturas na Rocha de Idazu, em Chongqing, China. Existem milhares de templos em cavernas com figuras e iconografia tiradas do taoísmo e confucionismo. Escultores budistas vieram pela primeira vez para criar obras de arte durante o século VII e continuaram fazendo isso até o século XIII. Eles criaram um catálogo eficaz da história religiosa da China escrita em pedra. Figuras de deuses são intercaladas com representações de pessoas normais vivendo suas vidas cotidianas e suas atividades, incluindo cuidados infantis e agricultura. Mais de 60 mil peças individuais foram contadas. É por isso que a área é apelidada de País da Escultura em Pedra. Após ter sido abandonada em algum momento após o século XIII, a existência do local tornou-se um segredo de estado permanecendo assim até que os cidadãos chineses fossem autorizados a visitar partes dele na década de 1960. As autoridades abriram um pouco mais do local na década de 1980, onde agora qualquer pessoa está autorizada a visitá-lo. Gosta de descobertas arqueológicas? Veja a nossa playlist a seguir. E já deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois temos centenas de vídeos esperando por você. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti